Estamos em Piratuba, uma pequena cidade localizada no meio oeste de Santa Catarina e que vem ficando famosa pelo seu parque termal, conta com uma infraestrutura que garante a diversão para todas as idades e em qualquer época do ano. Outra atração imperdível é o Passeio na Maria Fumaça. Quer conhecer mais esse lugar incrível? Com muitas dicas para a sua viagem? Então, venha comigo! Seja bem-vindo ao Trips e Flix, o canal de viagens, aventuras e história. E nesse episódio, vamos apresentar as atrações de Piratuba. Essa é a Casa do Colono, onde podemos conhecer os produtos artesanais da região e também tirar aquela foto de recordação da cidade. Ao lado, o Terminal Rodoviário. E em frente, a Praça do Ferroviário. E vale visitar a antiga estação ferroviária. Graças a essa ferrovia, que em 1913, surgiu a Vila do Rio do Peixe, que mais tarde tornou-se a cidade de Piratuba. No pequeno museu, estão os vestígios dos tempos áureos desta, que foi uma das principais estradas de ferro do país. Agora, só restam essas lembranças. Mas graças a ABPF, é possível ter um gostinho dessa época. Todos os sábados, parte a um passeio nessa locomotiva centenária. Uma rara oportunidade de vivenciar a experiência de percorrer um caminho repleto de histórias e nostalgia. Não deixe de conferir essa rara oportunidade ao visitar a região. O que é a A A A A A A Aitat хочу ao Cachiz 돼ENTE lá. grande atração da cidade, responsável por colocá-la nos melhores roteiros turísticos de Santa Catarina. Bom, e de onde vem essas águas quentes aqui do balneário? Em 1964, a Petrobras estava procurando petróleo na região e começou a perfuração de um poço. Aos 674 metros, ela encontrou águas termais. Mas, continuando a prospecção, 2.271 metros, como eles não encontraram nada, acabaram deixando a região. Só que a cidade de Piratuba acabou ganhando, então, essa fonte de água termal. Depois, em 1975, a prefeitura resolveu explorar esse potencial das águas termais e começou a desenvolver esse complexo turístico. O bom é que o estacionamento aqui é gratuito. Você só paga realmente para entrar nas piscinas. A gente está indo lá para as bilheterias. Vamos conhecer o complexo 2. Durante a nossa visita, algumas atrações estavam indisponíveis. E somente esse funcionava todos os dias. Agora, ambos já voltaram ao seu funcionamento pleno. Na área descoberta, uma grande piscina para os adultos e uma menor para as crianças. Sob uma grande estrutura, estão as piscinas cobertas. Que garantem a diversão em qualquer época do ano e clima. E as águas termais, a uma temperatura de 38 graus, dão aquele relaxamento gostoso. Devido às suas propriedades terapêuticas, vem sendo procuradas para diversos tipos de tratamentos, tanto estéticos quanto medicinais. Só é ruim na hora de sair, por isso, os roupões são as vestimentas mais populares por aqui. E a diversão continua nas piscinas externas. Principalmente em dias de sol, com água quentinha e bem limpa. O passaporte dá direito a frequentar ambos os lugares. Aqui, foi onde tudo começou, com o poço perfurado pela Petrobras. São mais piscinas a céu aberto, e uma outra parte com os toboáguas. Nada como relaxar e aproveitar a tranquilidade do lugar. Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos dar uma volta para conhecer o restante da cidade. Saindo da avenida principal, a 18 de fevereiro, não temos muitas atrações. Então, retornamos a ela. Passando a rotatória da Praça do Ferroviário. Temos concentrados próximo ao centro, as principais lojas, agências bancárias, postos de combustível, restaurantes, comércio em geral e grande parte da rede hoteleira. A cidade conta ainda com um grande centro de eventos. No final da avenida, as termas e a estrada para Marcelino Ramos. O comércio gira em torno da venda de produtos relacionados ao banho, sendo os roupões e as boias os mais encontrados. E essa loja com produtos gaúchos é muito interessante. A noite, vale dar uma caminhada para olhar as vitrines. Mesmo porque, além disso, não temos outras atrações. O parque das termas, também fica bem bonito à noite. E para comer? Infelizmente, são poucas as opções. Essa sorveteria tem um cardápio muito gostoso e também servem lanches. Dos restaurantes, o Sulavinho foi a nossa escolha. Servindo comida a quilo e de boa qualidade. Ah, não deixe de provar o Sagu de Vinho. Uma iguaria aqui pelo sul. Durante a nossa estadia, buscamos os mercados para complementar as nossas refeições. E os preços são bem razoáveis. E essa foi a nossa visão sobre Piratuba. Mas não há carro por aí. Ainda temos aquele passeio incrível na Maria Fumaça, até Marcelino Ramos, lá no Rio Grande do Sul. Não perca! Agradeço a sua audiência! É isso aí! Um grande abraço e até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí